O filme Sexta-feira Moangolé, que narra o cotidiano dos jovens angolanos, será estreado no dia 14 do corrente mês nas salas do Zap Cinema e Cinemax, em todo o território nacional. A informação foi avançada na segunda-feira em Luanda, durante uma conferência de imprensa de pré-estreia da longa-metragem de gênero comédia do realizador angolano Oshifun. Sexta-feira Moangolé, o título veio Sexta-feira Moangolé porque é um filme que retrata mesmo a Sexta-feira Angola. Neste filme nos limitamos ainda por Luanda por causa mesmo dos recursos, então nos limitamos em Luanda, nos gravamos em toda Luanda. As cenas foram interpretadas pelos humoristas Dibá, Godi, Perri, Richa Gago e Apapi, com a participação de cantores como os The Twin, Dr. Smith, Capapinha, entre outros. De acordo com o realizador, o filme foi traduzido em quatro línguas, designadamente inglês, francês, holandês e mandarim. Oshifun, com este filme, pretende mostrar que os angolanos podem fazer a sua história sem interferência de terceiros. Melhor, metra de barra, está ouvindo, é? Metra de barra. Eu estou não para duvidar. Então, dentro do pneu tem o quê? Tem ar. Na tua boca sai o quê? Sai ar. Então, dentro do ar condicionado do carro sai o quê? Também sai ar. Então, o ar na tua boca, com o ar no ar condicionado do teu carro, com o ar no pneu, é que está criando um circuito, que está causando interferência. É! O que você está? Você não quer dar o meu carro? Nós gostamos dos mesmos atores, sempre, em todos os trabalhos. Aquele trabalho não tem que ser o mesmo e não se dá oportunidade a novos valores. Esse é um dos pontos que eu toco sempre. Se nós quisermos enriquecer, se nós quisermos crescer, temos que apostar na juventude, temos que apostar na formação, temos que apostar, realmente, é no novo, dar oportunidade a todo mundo, mostrar que Angola é um país de oportunidades, é um país de todos, não é um país só de alguns. Com cinco filmes escritos, Oshifu inicia em dezembro próximo as gravações do seu segundo enredo. Sexta-feira, a Mangolet tem produção de Oshifu, coprodução executiva de Artémio e Gino Leve e distribuição de Business Label. A Mangolet tem produção de Oshifu.